Música E ora boas pessoal aqui fala Também estamos aqui com mais um videozinho Pois é pessoal estamos aqui com mais um videozinho E estamos aqui com mais um videozinho diferente Pessoal um videozinho que eu não conheço Muita gente da comunidade portuguesa que tenha trazido um video assim Do género que é um video onde eu vou dizer 50 coisas que vocês provavelmente não sabem Sobre mim pessoal só quem As pessoas As pessoas que se dão melhor comigo E são mais próximas já sabem Mesmo elas não sabem em todas as cenas Portanto ya ya Pessoal a única pessoa que eu conheço aqui de português Assim mais conhecido que tenha trazido este video Foi a Street um abraço para ela antes de mais nada E também obrigado a todos vocês que estão aí a apoiar pessoal Já sabem a partir de agora eu disse que é para ir no VAR É para fazer cenas novas É para fazer cenas que me dão na telha Espero bem poder contar com o vosso apoio Com o vosso like E acima de tudo com o vosso comentário e sugestão Porque isso ajuda imenso A continuarmos aí no canal Vamos lá começar pessoal Porque 50 coisas é muita coisa E eu não quero que este video fique com 10 anos E eu não vou só dizer as cenas Eu vou explicar Estão a ver? A primeira coisa e vai aparecer uns numerozitos Tipo a dizer primeiro, segundo Estão a ver? Vai me dar um trabalho assim aceitável Alguma forma não importa Primeira coisa pessoal Eu tenho medo de médicos Pois é pessoal Quase nenhum de vocês deve saber disso Eu odeio médicos Mas além de odiar eu tenho tipo Um medo Como quem diz Não espera 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 Antes disso tudo pessoal Antes disso tudo Peço desculpa Eu queria agradecer aí a Bia3 Pinheiro Ou Bia Pinheiro Ou seja como for Ela sabe quem é Porque foi ela que me ajudou também a fazer estas cenas Porque ela é uma amiga minha E conhece-me muito bem Eu pedi ajuda que eu estava tipo pánico e tal Mas pronto Agora começando sim Primeira coisa pessoal Sim tenho medo de médicos Eu não tenho aquele medo tipo É um médico pessoal Mas fico bastante nervoso Sempre que vou ao médico Pá as minhas tensões de tudo sobem Ou quando vou medir as tensões Tenho sempre as tensões altas E passar tipo 5 minutos já estão boas Pá não sei É uma cena de sistema nervoso Eu sou meio marado Sou meio maluco Já sabia disso Mas pronto Isso é a prova A segunda coisa É que eu já tive um acidente Pois é pessoal Já tive um acidente Não foi um acidente de carro pessoal Foi um acidente Sei lá Que eu andava a brincar Estava a brincar tipo de trotinete e tudo Quando era puto Já foi há muito tempo pessoal E caí Abri o lábio Parti um bocado do vento Rasguei-me o lábio ao meio pessoal E ai Acho que foi das cenas mais fodidas que já tive Até agora Outra coisa pessoal Eu odeio agulhas Quando eu vou tirar sangue Eu não tenho medo de tirar sangue pessoal É tranquilo E quando vou levar uma vacina É tranquilo É tranquilo Como quem diz Eu fico nervoso mas foda-se não é Mas eu não consigo Estar a olhar para a agulha E ver tipo a agulha a espetar Não consigo Atrofia-me muito pessoal Não sei porque Há muita gente A cena tem medo de agulhas Há muita gente que tem Mas pronto Eu decidi partilhar na mesma com vocês Outra coisa pessoal Que é o quarto E eu já rachei a cabeça E umas duas ou três vezes Daí se calhar eu tenho ficado assim Ou Ou se calhar nasci mesmo assim A quinta coisa pessoal É que eu sei cozinhar Minimamente Minimamente Sem fazer tipo um arroz Uma massa Sem fazer isso Já é alguma coisa Desculpem se eu estiver a olhar um bocadinho para ali É porque eu estou a ler as cenas Porque eu tive de escrever isto tudo Peço desculpa Mas não tenho maneira de decorar essa situação Sexta coisa Pessoal Eu tenho uma irmã mais nova Pouquíssimos de vocês devem saber isso E vocês dizem Ei ultimamente Tens uma irmã mais nova e tal Porque é que nunca mostraste Que tens uma irmã mais nova E tiraste uma fotografia com ela E não fizeste isto E não fizeste aquilo pessoal Eu acho que serve preservar muito A privacidade de cada um Ainda para mais quando estamos a falar de uma criança A minha irmã não é bastante nova Não é bebê já Estão a ver Mas não é bastante nova E ela depois é que deve chegar a uma idade Que se deve decidir se quer expor Se quer ter facebook Se quer fazer essas tretas todas Portanto até aí Até aí Eixo Não irei ser eu a fazer Sétima coisa pessoal Os meus pais são divorciados Alguns de vocês já sabem Eu já falei disso aqui Em algum vídeo Já disse isso aí Já mandei isso para o ar assim Porque é uma cena que eu não tenho problema nenhum Em dizer É uma cena que não Basicamente não me atrofia isso pessoal A altura que isso aconteceu Foi um bocado chunga para mim Porque é normal não é? Mas mais vale Estarem separados E estarem os dois felizes Estarem juntos E estarem os dois sempre para discutir É isso que eu tenho a opinião acerca disso Pessoal A oitava coisa É que eu adoro séries pessoal Adoro mesmo séries Qualquer tipo de série Por exemplo Eu gostava muito de Bones Pois também gosto de séries tipo científicas Gosto de séries que eles explicam cenas Vocês vão ver que têm uma pergunta também a seguir por causa disso Adoro séries Mas eu não vejo Pessoal Não vejo série nenhuma Praticamente Porque fico demasiado viciado E não faço mais nada E eu não gosto de ver televisão pessoal Mas quando se toca uma série Esqueçam Eu fico mesmo vício Seja na televisão Seja na televisão Fico mesmo viciado Nona coisa pessoal Eu adorava viver no Canadá É tipo aquele país que eu sempre quis Sempre quis Sempre quis Não Que eu sempre ambicionei morar lá Estão a ver? Não sei se vou morar porque Não é a questão de ser difícil morar lá ou sendo assim É a questão que é preciso abandonar uma família etc etc É uma cena fedida Mas também se não for agora Também não vai ser nunca Porque agora é que eu sou puto E não tenho ainda esposa E essas cenas de todos e filhos Senão depois assim Tornam assim muito mais difícil emigrar Décima coisa pessoal O meu pai trabalha fora do país Ou seja o meu pai está no estrangeiro Mais precisamente Perto de Londres É só para vocês dizer É tipo uma curiosidade Estão a ver Décima primeira coisa A minha comida favorita é Francinha Não precisa nada acho eu Acho que a gente já provou Pode confirmar que é Pode não ser a vossa cena favorita Mas pronto Pessoal tenho um sonho De visitar cidades desenvolvidas Do género tipo Cheio de reinas céus Tipo Dubai Nova York Las Vegas Cenas assim épicas mesmo Décima terceira pergunta Eu acho que vou dizer Não é pergunta isto não sei Olha pá Oda-se Décima terceiro facto sobre mim Vivo com a minha mãe e com o meu padraste Pois é pessoal Não vivo só com a minha mãe Vivo com o meu padraste também E um propósito para ele Um abraço Que eu de vez em quando vejo meus vídeos Décimo quarto Não liga ao futebol pessoal Basicamente eu gosto Em parte de ver futebol Tipo não sou aquela pessoa Tipo que vê futebol e diz Ei que bosta não curto nada Não Eu gosto em parte de ver futebol O que acontece é que Pá não consigo ver o futebol Daquela maneira Estão a ver Não sei explicar Eu tanto escruti a minha metódia De ver futebol Ficar mesmo mitrado a ver futebol Queria mesmo que o Porto ganhasse O Porto perdesse Ficar mesmo fudido E sei mas assim Agora isso já não acontece Não percebo o que é que se passou Se calhar comecei a ser um bocado mais inteligente Décimo quinto ou décima quinta Pergunta ou fact Ou whatever Agora vou só começar a dizer Quinze, dezessexte Sempre assim Ou décimo quinto, décimo sexto Sempre assim Não sei nem dizer mais nada Décimo quinto Odeio peixe pessoal Tudo o que seja peixe Estão a ver tudo peixe Rubalos Pescada Marmotas Tamboril Peixe Estão a ver tubarão Se calhar também odeio Nunca provei Mas certeza que odeio Peixe espada Bacalhau Comestível Mas não gosto também Pessoal O peixe Na melhor das hipóteses eu não gosto Mas aceita-se Estão a ver Mas não há nenhum peixe Não há nenhum Nenhum Pelo menos que eu conheço Ainda que tenha provado Não há Décimo sexto Todos os dias pessoal O que me acontecia há algum tempo atrás Todos os dias Deitava-me bastante tarde Apenas uma curiosidade Que eu tenho aqui para vocês Não é uma coisa que eu quero que vocês façam Porque é estupidez Agora já estou a tentar normalizar um bocadinho isto Mas é foda Estava habituado a ser tipo morcego Estavam a ver pessoal Basicamente estava a acordar de noite E estava a dormir dia E isso é mal Mas pronto Acontecia isso E estava-me tipo das quatro até às nove da manhã Tipo sempre todos os dias Sempre todos os dias E acordava-me todos os dias tarde Como tudo E isso fazia-me Mesmo aqui influenciar-me nos vídeos Mas não importa Agora já estamos aqui em nova era Mesmo na situação Sabes como é que é Meu irmão Décimo sétimo Nunca consegui completar Completamente O jogo GTA San Andreas Porquê que ultimamente Porquê que me deixa essa questão aí Porque todos vocês que jogam Desde putos E que têm a minha idade Certamente foi um jogo Que vocês passaram muitas horas Eu pensei também Mas eu preferia passar tipo a roubar cabos Hummm Hummm A divertir-me pessoalmente Sem precisar de estar focado A fazer mistérios e cenas assim Décimo oitava cena Adoro gatos pessoal É tipo aquele animal mesmo que eu acho Que é tipo um animal mais fixe de sempre Prefiro gatas O animal mais fixe de sempre Mas infelizmente não tenho nenhum Porque eu tenho uma boa alergia A pelos de gatos e não sei o que mais Epá é triste Eu sei é triste Décimo nome de facto pessoal Em pequeno Até os meus sete anos Sendo assim pessoal Eu sofria de bronquita gemática E todas as semanas Tinha de ir dois Três vezes para o hospital E em casa tinha uma máquina Que fazia alta fumarada Que era tipo a fazer nebulizações Para conseguir respirar melhor Tinha muitos problemas a nível de saúde No que toca a isto pessoal Dormia mal dos dias Para mim estava-me montes de vezes Por causa de terem tipo os bronquios Ou lá como é que se chama Enflamados E pronto pessoal Isso era mesmo negativo Isso era uma cena que me transtronava Mas simplesmente Ainda bem Graças a alguém Não sei graças a ninguém Simplesmente essa doença É uma cena que pode passar E a partir dos meus sete anos Julgo eu Sete Seis Sete anos acho eu Nunca mais tive nenhuma crise de bronquita E até hoje Estás aqui na boa Óbvio que quando está mais frio Às cenas assim Sinto-me um bocadinho mais dificuldade A respirar Mas nada tipo de outro mundo Se calhar vocês sentem igual E eu é que fico com essa cena tipo Ai tal Ai que coisa Vão perceber 20 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 Já vivi em Lisboa, pois é pessoal, muitos de vocês devem ser de Lisboa, muitos não, alguns de vocês devem ser de Lisboa, eu vivi aí, já andava eu no meu terceiro ano, devia ser tipo 9, 10 anos, cena do género por aí, e basicamente 9, 10 anos, porque eu entrei quase com 7, porque eu faço anos em Janeiro. Prontos, 9, 10 anos, eu vivi aí em Corroi, Santa Marta do Pinhal, mais precisamente, que é na margem sul, para quem não sabe, não foi em Lisboa, é Setúbal, mas fuck that é Lisboa na mesma, porque eu ia a Lisboa sempre, e é rápido, é logo do outro lado a ponte, aperto, pronto. Jéssimo terceiro, pessoal, o meu maior defeito é ser preguiçoso, sem sombra de dúvidas, pessoal, tenho muitos defeitos, tenho aí uma parafrenália de defeitos mesmo, ui, está mesmo daqui até Setúbal, porque acho que as pessoas muitas vezes veem mais as minhas virtudes que os meus defeitos, vocês que são meus fãs, como quem disse, seguidores, para acompanhá-los. Prontos, vocês veem que eu sou fixe e tal, queriam ser como eu, mas eu tenho muitos defeitos, pessoal, óbvio que aqui nos vídeos eu tento minimizá-los, que é isso que uma pessoa deve tentar fazer, saber ver com os seus defeitos, mas eu sou muito preguiçoso, só mesmo para os vídeos é que eu tenho na minha cabeça e dediquei tempo, senão é fudido. Jéssima quarta, pessoal, o meu nome completo é Nuno Pedro Cardoso de Moura. Quem quiser, muita gente já pergunta, ó, ultimamente, como é que te chamas a completo e tal? Nuno Pedro Cardoso de Moura. De porquê? Não faço ideia. Mouras, Mifiquistas, Mouros ali... Não, nada a ver, pessoal, nada a ver. Mas pronto, vamos aí ao próximo. Pessoal, vigéssima quinta, eu quando andava na escola, na primária, sofria, entre parênteses, de bullying por um gajo. Na altura onde eu chamava bullying, era simplesmente um gajo mais fodido, que pegava com vocês. Quando digo bullying, não quer dizer que eu levasse nas trombas todos os dias, não é isso que eu estou a falar. Pegar e gozar e o caralho, porque depois há bullying verbal. Também já levei nos dentes muitas vezes, mas eu também era fodido, porque apesar de ser uma merda andar à porrada... Agora já não, agora já não. Mas antes era mesmo uma merda andar à porrada, eu andava sempre. Tripavam e eu que dread, que bbboy. Pronto, já era tipo mais ou menos assim. Continuando. 26º. Não suporto mentiras, pessoal. É a cena que eu mais odeio. É a cena que eu mais odeio. Eu prefiro que uma pessoa, tipo, quando faz alguma merda... Eu próprio sou assim, pessoal. Eu... Quando faço alguma merda, prefiro dizer que fiz essa merda e libertar a minha consciência. Não consigo ficar mesmo... Eu não suporto pessoas que mintam da mesma maneira que também não consigo mentir, praticamente. É muito complicado a conseguir mentir. Mesmo que seja aquelas mentiras saudáveis, estão a ver? É muito complicado a conseguir mentir. 27º. Pessoal, já perdoei durante a minha vida cenas muito graves que as pessoas me fizeram, mas nunca esqueça dessas coisas. Porque eu acho que vocês devem se lembrar sempre das cenas que as pessoas vos fizeram, assim como as cenas que vocês fazem também. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tive, tipo, um semi-acidente, deixo que tirei a carta. Não tive a semi-acidente. Tipo, subi um passeio. Estão a ver? Prontos. É uma cena, tipo, ah, subi um passeio. Num foguio carrinho, num nisso magoou. Mas, já. Subi um passeio. E eu... Aí, essa cena... Isso não foi por doar ninguém, mas estou a dar um exemplo. Essa cena que aconteceu, a maior parte das pessoas diriam... Façam de conta que isto não aconteceu. Está a estarmos todos bem, é o que importa. Não, pessoal. Eu quero-me lembrar para sempre que isso aconteceu. Que é para ter cuidado para a próxima vez. O mesmo acontece com as pessoas. Se as pessoas fizerem mal, não se esqueçam do que elas vos fizeram. Da mesma maneira, se vocês fizerem mal aos outros e assumirem esse mal que fizeram, também nunca se esqueçam disso. Assim, evitam problemas e evitam que esse mal volte a acontecer outra vez. Continuando. Continuando. Sei porque é que estou a ler os dedos. Estou a olhar para ali. Pessoal, 28º. Não ligo a nenhuma religião. Basicamente, eu sou... Acho que é ateu que se chama. Tipo, eu não acredito em Deus. Ultimate, mas por quê, pessoal? Eu não estou a dizer que seja certo ou seja errado. São crenças de cada um. Eu tenho... Eu... Como é que lhes ia explicar? Eu tinha alguma fé, mas mediante circunstância da vida e cenas que foram acontecendo, eu fui perdendo essa fé. Mas, portanto, não estou a dizer que isso seja uma cena... What? Peço desculpa. Que isso seja uma cena que vocês devem fazer igual. Nada que tenha a ver com isso. Porque isso é uma cena somente de cada um. Cada um sabe de si e a fé é uma cena de cada um. 29º. Pessoal, eu já pratiquei um desporto a nível federado, como quem diz. Jogar mesmo na equipa e ter um campeonato e tudo estão a ver. Esse desporto foi handball. Eu joguei cerca de um ano e tal numa equipa federada e eu gostava muito. E mesmo hoje em dia gosto mais de ver jogos de handball do que ver jogos de futebol. 30º. Pessoal, eu vou dizer uma cena. Há bastantes pessoas que eu admiro, mas eu vou dizer no que toca a Youtube. Que isto aqui é mais ou menos para dizer um ídolo ou uma cena assim. Eu não tenho tipo um ídolo na vida real. Estão a ver há pessoas que dizem. Ih, Cristian Ronaldo. Eu não me fiz. Bem, não me fiz pessoal. Acredito que seja. Até pode ser grande pessoa e tudo. Mas eu não tenho um ídolo porque eu tento ser a pessoa que eu projetava. Estão a ver? Tento ser. Claro que não sou. Um dia hei de ser a pessoa que eu quero ser. Mas tento cada dia melhorar um bocadinho. Tento cada dia ser um bocadinho melhor. Melhorar um bocadinho, ser um bocadinho melhor. Mas pronto. A nível do Youtube, duas pessoas que eu admiro muito em Youtubers estrangeiros. Vou falar de Brasileiros pessoal, que é o único Youtuber que eu acompanho. Vocês sabem? É o Cauê Moura. Admiro imenso. Acho que ele tem super jeito para aquilo. E há uma pessoa que não se quer é sincera nos vídeos que faz. E também admiro o João do Meu Mundo Minha Vida, que acho que é top pessoal. É uma cena diferente. Ele grava a vida dele. É tipo o reality show. E se a Caso de Segredos fosse assim, até eu via a Caso de Segredos. Em termos de Youtuber Nacional, as pessoas que eu mais admiro talvez sejam aí... O Rick e o Street porque são gente mesmo que gosta mesmo disso e tem mesmo amor para a cena que faz. Não estou a dizer que os outros não tenham. Eu também tenho. Mas eles com o trabalho, as escenas todas é preciso ter mesmo na raça. Mesmo na raça para perder o tempo que eles perdem a fazer as escenas. Porque não é perca de tempo porque quando vocês gostam nunca se vão quichar de tempo que perderam. Ou a cena assim. 31ª, já tive o cabelo curto. É verdade pessoal. Eu tinha aí fotografias. Eu não vos vou mostrar porque estão péssimas. Mas eu já tive o cabelo mesmo raspado. Acho que é assim que se chama. Tipo uma cena que não é careca mas é tipo cabelo mesmo pequenino. Estão a ver já. Já usei o cabelo assim. 32ª. Pessoal, eu pretendia trabalhar no futuro numa área relacionada com multimédia. de edição de imagem e vídeo que tivesse mais ou menos a ver tipo idêntica à cena do YouTube. Se não fosse o YouTube, uma cena tipo do género. Fazer trailers, fazer animações, 3D. Cena assim. Pretendia trabalhar nisso e por isso vou começar agora dia 13. Acho que é 13 de Março. O meu curso nível 5. Que é basicamente a cena antes da faculdade. Vocês têm o 12º. Depois tem o nível 4 que é a especialização. Vocês ficam técnicos de alguma coisa. Sou técnico de redes supostamente. Mas não me percebo muito de redes. Mas pronto. Não importa isso. Eu devia ser craque em redes. Depois acima disso vocês têm os cursos 7. Que é os níveis 5. Que é basicamente vocês ficam com um diploma. Ficam especializados numa só área. Estão a ver? Enquanto na faculdade vocês ficam tipo numa vasta. Numa extensa área de cenas. Ali ficam próximo numa cena. E o que eu vou tirar é multimédia, edição de imagem e vídeo. Continuando. Vou começar agora em Março. Vou começar em Março pessoal. Vai ser mais fedido para gerir o canal. Mas vai ter de dar na mesma. 33ª. 3ª. Isto era uma pergunta basicamente da ultima vez que eu cortei o cabelo. Não me lembro. Foi há muito tempo. MUITO TEMPO. Sem dúvida alguma. Muito tempo. Cortei, cortei há muito tempo. A parar também já foi há bastante tempo. Não sei há quanto tempo seco mas foi há bastante tempo. 34ª. Pois é pessoal. A gente pode fazer aí altamente ultima. E tens 1m92 e calças a 44. 1m92 não estava aqui porque eu já disse. Quase todos vocês já sabem. Porque me perguntaram. Façam-me se perguntar porque eu nos vídeos meto a cadeira para baixo. Para parecer mais baixo. Porque eu não curto ser alto. Estão a ver? Não curto ser assim tão alto quanto sou. É verdade. É uma cena estúpida. Toda a gente me diz que é estúpido mas eu não curto. Olha. Manias. Calça 44 é um bocado negativo. Mas também não é assim tão negativo. Porque até a 44 vocês encontram qualquer tipo de ténis e ainda tem até a 44. Mais que isso. Já é fudido. Portanto eu tenho que ver se corta as unhas para isso não aumentar mais. 35ª. Pessoal. Uma série favorita. Desde sempre. Tipo uma série favorita. Uma série favorita eu vou escolher O Segredo das Coisas. E vocês se calhar alguns não conhecem. Eu como disse não vejo muita televisão. Mas isto não era do tempo que eu via. E acho que ainda continua a dar. É uma série que dá no Discovery Channel que explica como é que as cenas são feitas. Vocês por exemplo aqui dizem um roda de um trator. E vai explicar todo o processo de fabrico da roda de um trator. Vocês dizem que cenas estúpidas. Outamente podias curtir uma cena mais com história. Que na bocado falaste de bônus. Não é muito melhor. Não tem nada a ver pessoal. Eu acho que é uma série super interessante. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de exercitar a mente. E de saber mais um pouco da cultura geral. As cenas assim. Não quer dizer que seja um gajo muito sábio que não sou. Infelizmente. Não nasci com esse zão. Mas gosto de aprender e gosto de descobrir essas cenas assim. Vamos lá ver mais cenas. Perdão. Anime favorito é o 36º. E anime favorito é Dragon Ball. Sem dúvida alguma desde sempre pessoal. Dragon Ball é da anime favorito. Também vi um bocado One Piece. Em quase 100 episódios. Já não é ultimamente. Já há um ano atrás. Depois parei de ver. Porque estava a ficar meio mitrado. Num dia viste tipo 12 episódios. Esqueçam pessoal. Não dá mesmo. Já tentei controlar essa cena tipo a ver animes. Não consigo. 37º pessoal. Atualmente eu não vejo televisão. Não tenho televisão no quarto. Tenho uma televisão ali que está ali parada pessoal. Tipo que não está aqui no quarto. Porque eu não vejo. Talvez no futuro compre uma televisão. E para pôr uma Playstation e uma Xbox. Mas isso depende de como é que o YouTube for dando. E como é que o apoio que vocês forem dando. As cenas todas. Mas ver televisão por si. Há cenas que curto. Mas não compensa o tempo. Porque eu tenho que estar ali. Apesar de agora dar para puxar atrás. E tudo pessoal. Nunca compensa. Não me puxa. Estão a vendo um moleque. Vamos lá ver a televisão. Vai estar na malta cena. Não. Eu também não vou dizer. Ah nunca vejo televisão. Não. É mentira. Porque por vezes estou a jantar. Estou a almoçar. E as pessoas estão a ver. E eu acabo por ver um bocado. Mas pronto. Não é uma cena que seja voluntária. Estão a ver. Não é tipo a minha vontade. Como que é nisso. Vamos aqui ver pessoal. 28º. Faço lá no dia 23 de janeiro. Algum de vocês já devem saber. De certeza a maior parte de vocês já devem saber. Os que me seguem mais de perto já devem saber. Os que me seguem no facebook pessoal. Se quiserem seguir já sabem. Está aí o link sempre na descrição do meu facebook pessoal. Porque muitos me deram os parabéns. Muito obrigado a todos que me deram os parabéns. Mas já. Faço lá no dia 23 de janeiro. 39º. Tenho a carta de condição. Pois é pessoal. Não sei qual é que foi o erro que eles cometeram. Mas deram uma carta. E agora posso andar de carro aí na boa. E a 500. Ah a 500 não posso. Porque aí levo multa. Mas acessa só a polícia ver. Portanto. Enquanto a polícia não vir. Posso andar a 500 na boa. Quadragésimo. Pessoal. Não sou nada supersticioso. Caralho. Não me acredito nada tipo nas cenas tipo. Não se meterem debaixo dos vãos das escadas. Estão a ver. Não me acredito tipo na cena dos chinelos ficarem virados ao contrário. Não me acredito naquelas cenas de. Ah vai dizer Verónica. 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 Os pariu. Vai aparecer uma gays a partir esta mensagem com 10 mil pessoas. Ou então. Vai morrer alguém. Ah. Cenas dessas. Estão a ver. Acho que já chega. Acho que já chega. Acho que isso é estúpido. Não me acredito. Simplesmente. Há pessoas que acreditam tipo. Ou então. Compartilhe isto. Goste disto. Deus aqui. Deus aqui. Só olho. Diabo. Ou a gaysa do exorcista. Não me acredito nada nessas cenas. Mas pronto. Ah. 41º. Pessoal. Isto é uma cena que é um bocado estúpida. Quer dizer. Não é um bocado estúpida. É estúpida da maneira que eu vejo isto. Isto era supostamente para eu dizer os nomes que eu gostaria de dar aos meus filhos. Mas eu sinceramente não tenho nome para rapaz que eu curta. Não tenho nome para rapaz que eu acho. E aí. Vai ser mesmo este nome. Então. Enquanto para rapariga tenho. Eu gostava tipo. Que uma filha minha um dia se chamasse Daniel. Ou se chamasse Beatriz. Ou se chamasse. Deixa-me ver aqui. Sei lá. Florana. Mariana. Sei lá. Não sei. Estes nomes assim que eu acabei de dizer. é basicamente isto. Depois também gosto. De mais nomes. Mas esses os primeiros que me ocorrem. Beatriz Daniela Mariana Curtado Os três nomes de raparigas Não gosto daqueles nomes Tipo mais vulgares Estão a ver Tipo Ana Diana Maria Não é questão de não gostar Mas gosto de ser Que se vê menos Apesar de vocês dizerem E aí já conheço Milhares de Desses nomes Prontos Mas é nomes que eu gosto Pronto Simplesmente Foda-se Yeah Foda-se Vamos aqui ver 42º Pessoal Vivem São Pedro da Cobal Alguns de vocês já devem saber Outros que são meus vizinhos Nem não sabem Yeah Está aqui confirmado E me são Pedro da Cobal Gondomar Porto Portanto Yeah 43º Pessoal Eu ouço todo o tipo de música Vocês dizem Ultimate Todos isto Ouço isso Ouves isto Também Ouço isso Até música pimba Eu ouço de vez em quando Pessoal Acho que cada música Depende bastante Do estado de espírito Que uma pessoa esteja Há músicas Que não são fixos Para subir sempre Mas Em certas alturas Conseguem Proporcionalmente Desagradáveis Às pessoas Acho que fiz mais ou menos Entender Mediante Dentro do possível Porque Prontos Sou ultimate Foda-se Outra cena aqui Pessoal Que é o 44º Eu já falei disto Já falei disto Mas devia ter dito Não acredito em Deus Pessoal Não acredito Há bocado Há bocado vezes Não ligo muito A religião E agora É que não acredito em Deus Mas eu disse dois em um Logo Mas não acredito em Deus Já tinha lido disto 45º Que é uma contradição Eu tenho a segunda comunhão Pois é Pessoal Tenho a segunda comunhão E não acredito em Deus Pessoal Isso é um fudido 46º Já parti O pulso Este pulso aqui Já parti Quando era puta Eu vou-vos explicar Mais ou menos a história Porque eu quero Contar a história Tipo que aconteceu E não só dizer Que já parti o pulso Basicamente Eu jogava a bola Numa escola aqui Na minha terra Que era a escola Que se pode andar Até o 9º ano Depois o 9º ano Já não tem Tendo ir para a outra E eu só andei lá Até o 6º Andei o 5º e no 6º E depois fui para a outra escola Prontos Andava lá E tal E aquilo tinha um monte Pessoal Ao lado do campo E de vez em quando Nós estávamos a jogar a bola E tal E a bola ia lá para baixo Não é que eu jogasse bem Não pensei que eu era A grande da Ronaldo Porque não Nunca fui Mas simplesmente A bola ia lá para baixo E eu já tinha a mesma perícia Pessoal descia aquilo Descia mesmo de gás Monterei mesmo a pique Assim pessoal Estou-vos a falar Eu descia mesmo de gás Então e um dia O que aconteceu Descia sempre de gás E subia E era sempre eu Que ia buscar a bola Porque era perito Tipo a fazer isso E um dia ia a descer E estava tipo uma sílaba Assim E eu na boa Passei E a sílaba estava mesmo Tão dura Pessoal Que esquece Eu fiquei ali Foi tipo uma gorda Estão a ver Foi tipo uma gorda Ia para a frente E andei todo o tempo Assim no ar E depois cheguei à frente E tive assim Não é tipo de meter assim Isso não andava com a cabeça E se calhar nem estava aqui Foda-se Mas não vamos falar disso Porque são cenas tristes Eu não sou muito novo Para falecer Quadragésimo sétimo Pessoal Que é uma cena Que se calhar Vocês não estão a contar Mas já Eu adoro festas Pessoal Daquelas festas Estão lá os gays Tipo Eu adoro Estão a ver Adoro Mas também Por outro lado Também adoro Outras Esse tipo de saídas Tipo uma cena De vocês irem tomar um café Ficarem a conversar E etc Com os vossos amigos E amigas Namorados e namoradas Vocês que estão a falar Sabem esse tipo de saídas Vocês tipo Se for namorados e namorados Também não é só conversar E marmolão E tal Estão a ver Mas amigos e amigas Ficam a conversar a noite toda Sem ter nada específico Para fazer Sem se estarem a imbedar Sem se estarem a O bigando som Simplesmente só conversarem E com viver Também gosto desse tipo de saídas Quadragésimo oitavo Pessoal Sou muito teimoso Também é outro defeito Que eu tenho Mas a preguiça consegue superar isto Mas sou muito teimoso Pessoal Quando eu tenho uma ideia E quando eu acho Que uma cena está certa Eu defendo a minha ideia Tipo até Sempre Só quando me conseguem provar Que aquilo está errado E mesmo assim Ainda eu Na custa E eu a acreditar Que aquilo está errado Porque defendi a ideia Mesmo como presidente Portanto votem Ultimamente para presidente Quadragésimo nono Odeio ver pessoas tristes Pessoal É uma cena que eu Não sei porquê Pessoal Eu não gosto Odeio Quando eu digo odeio Não é tipo Uma pessoa está triste Eu tento sempre Vocês estão tristes Falam comigo Eu tento vos alegrar Do modo possível Eu faço os vídeos Também é uma maneira De eu vos alegrar Mas se vocês falarem Comigo e disserem Que estão tristes Eu não consigo Deixar passar Não consigo fazer Essas cenas Eu não sei É uma cena mesmo Que mexe mesmo Estar com ele comigo Eu não gosto Dei ver pessoas tristes Já me propus A falar com muitas Pessoas que estavam Tristes Em troca de nada Não sou próximo A uma meta Juntos cansados Mas quando uma pessoa Está triste Eu gosto Porque é que a pessoa Está triste E gosto de tentar Ajudá-la a ficar contente Mesmo que depois Quando ela esteja contente A pessoa precisa Não fale mais para aquela pessoa Estão a ver Mas não gosto De ver assim As pessoas mesmo tristes É esquisito Podem alguns duvidar Mas é verdade Pessoal Acreditem E o Quinquagésimo E último Pessoal Que vai ser o último Aqui destas 50 cenas Que vocês não sabem Sobre mim Eu amo tatuagens Ultimitiza alguma Não Infelizmente não tenho nenhuma Porque eu não consegui Arranjar coragem Para fazer a cena Que eu quero Que eu quero tatuar Um braço inteiro Pessoal Porque eu amo mesmo tatuagens Mas depois também Tem duas características Específicas Nos homens Eu acho que fica mal Tatuagens a cor E nas raparigas Eu adoro tatuagens a cor Bem nas raparigas Tipo uma rosa Ou uma cena Qualquer colorida Acho que fica épico Enquanto nos rapazes Eu acho que fica assim Podra a cor E só fica fixe Preto Acho que é preto Ou azul Pá Essa cor assim Na tinta Estão a ver Pessoal É basicamente isso Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Espero que estejam gostado Agora de novo O rumo que o canal está a levar Cenas diferentes Já sabem Cenas novas Cenas para inovar Cenas que eu não faria de antes É assim Espero que eu podo contar Com o vosso like E acima de tudo Com o vosso comentário E de sugestão Que isso é o que eu vou Vou vos pedir agora A partir de sempre Vou vos foder Sempre tanta cabeça Sei que vocês não me vão criaturar E vão deixar sempre O vosso comentário Que é a cena que mais me motiva E mais me ajuda Para continuar Pessoal Já sabem Deixar o vosso grande like Favoritar Partilhar com os vossos amigos Já sabem Camisolas comuns Estão na Shining Pepper Gorros comuns Na AniPlay Jogos épicos Game Modes Está tudo aí na descrição E com olhos para o FIFA FIFA com olhos e mal É basicamente isso Pessoal daqui foi o último Tanto para o próximo vídeo Espero que tenham gostado E fui Tanto para o fim